Olá a todos, bom dia! Hoje já é quinta-feira O nosso? Bastante dias Sexto? Quinto? Quinto dia eu acho Aqui em Orlando Ontem a gente não filmou mais nada Porque a gente só foi na Outlet Deu uma cansada rápida lá A gente ficou até tarde Daí eu não filmei nada E a gente chegou muito cansada em casa E a gente passou na Marte depois Só pra pegar alguma coisa pra comer Que a gente não Tinha, né? Daí a mãe fez um risoto pra gente Muito bom E hoje estamos indo pra Malte E depois era pra ser a Outlet Mas a gente tá muito cansada E decidimos Ir na Marshalls Qualquer coisa se mudar os planos Eu fiz depois E depois eu mostro mais Até mais Tchau 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 Somos Jogia Tchau Até mais. Beijo meio com bola. Oi, people. A gente já saiu do shopping. A gente veio aqui numa marcha. Às vezes a gente achava mala. E coisinhas. E não tinha nada. Mas eu comprei uma mala bem linda. Depois eu mostro. E agora a gente vai ali na Best Buy. Eu quero trocar meu carregador. Eu comprei esse carregador aqui. Só que a Dança não viu que ele é pra Android. Então eu preciso trocar por um de iPhone. E o humano tem que trocar o beat dele. Porque passou com o valor errado. Por isso que é bom sempre olhar a nota. E reclamar na hora. Mas que aqui eles aceitem depois. Mas pra não estar precisando voltar. No lugar depois. De novo. Ele comprou um open box. Que é aqueles. Que eles baixam o valor porque a caixa está aberta. E estava por 148. E aí ele não pegou a cor que ele queria. Só porque eles estavam mais baratos. Só que ele acabou passando o valor normal do beat. Que é 199. Então agora ali ele vai ver se dá um desconto pra ele. Ou já que ele já pagou 199. Ele vai pegar a cor que ele quer que é azul. Daí depois eu conto mais pra vocês. A gente já foi ele trocar. Já trocamos. Ele chegou ali. E aí foi bem rapidinho. A moto nem olhou a moto. Ela não olhou. Só disse que era pra mim escolher. Qual que era que eu queria pegar. Daí eu fui procurar. Só que não tinha o mesmo. O meu era de três vezes. E esse aqui é de duas. E o de carrega três vezes. Estava mais barato. Porque estava em promoção. Ele estava por 69. Passa por 61 dólares. E esse aqui estava por 78. Se eu não me engano. Mas aí ela deu o desconto. E acabou passando por 68. E eu só paguei a diferença de sete poucos. E o Mano pegou o valor da diferença do dele. Ficou com o mesmo bits. Só que eles devolveram o valor. Que estava 148. E ele pagou 199. Eles devolveram a diferença de 148. E 199. E agora a gente vai lá numa outra Marshalls. Procurar as últimas coisas que temos que procurar para o Cruzeiro. E se eu conseguir mostrar lá eu mostro. Até mais. Hello everybody. Hello. Hoje é dia de Magic Kingdom. É nosso último dia aqui em Orlando. Depois amanhã nós já vamos para o Cruzeiro. E depois na volta do Cruzeiro ainda tem mais três dias de Orlando. Tem alguns festas marcados. E também temos um almoço no Crystal Palace. E conforme forem acontecendo as coisas no nosso dia eu vou mostrando. Até mais. If we're standing miles apart I'd be a domino You would feel my flow On the ground beneath you I'd be a domino Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E agora a gente vai almoçar, que a gente tem o horário marcado no Crystal Palace, almoço com o Poo e seus amigos, e depois almoço mais. Até mais! E aí E aí Então, acabamos com a série do Crystal Palace, que é muito legal, né? Eles passaram umas quantas vezes ali pra tirar foto com a gente, a gente tirou um monte de foto, os guris ficaram bem raseiros. Mas a comida não é uma grande coisa, foi 42 dólares, mais o refri deu 52, né? Com as taxas. Tem ainda os 10%, não, 8%. O Dudu falou 8. 18% pra pagar. E a comida é mais ou menos. A sobremesa também. É boa, mas não tem muita opção. Então, se você não vem com criança, não sei se é uma boa ideia ir ali. Porque é bem caro. Mas se você vem com criança e gosta da turminha do Poo, é uma dica legal. E a gente reservou com um tempão de antecedência, acho que um mês, dois meses. Um mês, dois meses de antecedência. Porque se chegar aqui na hora não vai ter lugar. Tem que reservar antecipadamente. E agora nós temos mais pés-pés marcados e nós vamos lá. O que mais? A gente foi no Piratas do Caribe. É legal, mas é assustador, né? Não. É assim. Tem uma hora ali que ele fica todo o tempo no escuro. E cai. E cai. Bem doido. E é legal. E a gente foi também no Jungle Cruise, que é tipo um safari num barco, só que não é com animais de verdade. É com bonecos e animais. Mas mentira. E agora a gente vai lá no Dario. Hello. A gente tinha pés-pés marcados no Space Mountain e a gente acabou de sair de lá. E é muito legal. Muito no escuro. Tipo, ela sobe, 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 sobe. Daí depois ela começa a ir e não para mais. E é todo o tempo no escuro. Então tu não olha nada. Parece que já vai bater cabeça. É bem legal. E agora a gente tá aqui esperando os guris serem do brinquedo do cu. E não sei o que a gente vai fazer. Mas aí qualquer coisa eu conto aqui pra vocês. Até mais.